Salve, salve galerinha, beleza com vocês? Aqui quem fala é o teu brother Vitor Oliveira, estamos aqui para mais uma gameplay de Shadow of the Colossus, mano me perdoem por ter atrasado um pouco a gameplay, tive alguns compromissos e não pude trazer antes, mas me perdoem se mesmo e estou trazendo aqui para vocês novamente Shadow of the Colossus, vamos enfrentar nosso sétimo gigante aqui da gameplay de hoje, espero que vocês curtam essa gameplay, curtindo, já deixe seu like maroto para fortalecer nosso trabalho aqui no canal, lembrando que eu vou trazer várias lives aqui também e na Twitch também está tudo na descrição aí da gameplay, muito obrigado mais uma vez pelos novos inscritos do canal, obrigado pelo apoio de todos vocês, muito agradecido mesmo, tamo junto, forte abraço e partiu para mais uma gameplay, só vamos, já estamos aqui na casinha do nosso novo Colossus, mano, vamos ver o Dorme falando com a gente, ou apresentando o lugar, né, às vezes ele fala também, não falou não, só apresentou, beleza, e só vamos nós, eu já conheço esse Colossus, será que vamos enfrentar aqui, conheço mais ou menos, faz muito tempo, desde a época de Playstation 2 que eu não enfrento ele, mas vamos ver, mano, vamos ver se eu lembro algumas coisas ainda, a gente pode descer por aqui, ou em vez de descer devagarinho, vamos nos apressar um pouquinho, essa é o Terrimônio, mano, e dá um pulo aqui logo, ó, caímos de barriga d'água, e o Colossus já vai aparecer, mano, eu tenho um pavô de monstros, cara, aquáticos, tipo de tubarão, cara, eu fico tenso quando eu assisto, olha o tamanho do bichão, mano, uma serpente marinha, né, o Colossus serpente, tipo assim, né, já tá usando o modo foto aqui, não, ainda não, ainda não, então, temos que atraí-lo, vou tentar dar uns pulos aqui, mano, pra ver se eu chamo a atenção dele, o bicho é bonito, hein, vou dar um mergulho aqui, ah, não consigo dar um mergulho aqui, não, não consigo, é um mergulho, mas não um tanto profundo, seria legal a gente mergulhasse mais profundamente, né, mano, que tenso, olha o tamanho, ele tem três chifres, se não me engano, elétricos, né, eu tenho que desarmar, vamos dizer assim, esses chifres, pra poder assim, eu ir no ponto vital dele, que é na cabeça, mas não só na cabeça, creio eu, terá outros pontos vitais também, como a gente tá jogando no modo hard, tem três pontos vitais, em cada colosso, mas só vamos nós, mano, agora, colosinho, estou aqui, mano, talvez essa gameplay seja um pouco mais prolongada, porque eu tenho que chamar a atenção desse colosso, ó, ele já nos percebeu aqui, mano, ó, ó, tô pulando aqui, já tá nos observando aqui, ó, já tá vindo, ih, rapaz, sai, 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 Vitão, ele já tá vindo, mano, ó o choque, sai, 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 isso, sai, sai de um, sai de outro, vamos tentar agarrar na cauda dele agora, ah, ai, não consegui na cauda, mano, então você já, já, opa, você já sabe o que tem que fazer, né, atrair a atenção dele, calcular mais ou menos, pra onde ele vai subir, e pular na cauda dele e agarrar, mano, e é muito tenso, porque a gente vai ter que, a gente vai, ele vai nos levar lá pro fundo d'água, cara, então o nosso fôlego vai embora, né, rapidamente, mas vamos tentar aqui, velho, ele vai subir de novo, tem que ver a onda ali, ó, caramba, vai, Vitão, vai, Vitão, vai, levanta a caudinha aí, mano, levanta a caudinha aí, vai, não levantou não, tô aqui, bichão, vem, vem, aí, tá vindo, hein, ai, caraca, sai, 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 bora, 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 ai, caramba, ah, de novo, velho, passo perto, mano, bem complicado, eu fico com medo de tomar choque naquele shift dele, mano, mas na próxima vez eu vou tentar riscar aqui, nem que eu tome um choque em mim, mas eu vou segurar aquela cauda, bom, vamos pular, quer se chamar, atraí-lo, vamos atraí-lo, e ataca o olho vermelho, pra de nervoso ele já, ó, eu vou tentar ir pra direção dele, ó, o que eu tomo, opa, calma, dorme, eu sei, mano, opa, agora vai, hein, ai, caraca, ai, caraca, caraca, velho, passou muito perto agora, galera, passou muito perto, é muito complicado você, às vezes dá uma cagada, a gente consegue, é, consegue de primeira, né, mas é bem difícil, galera, mas eu quase consegui agora, é porque eu fico com medo de tomar choque, cara, pelo shift dele, mas eu quase consegui, vamos ver se ele vem aqui, agora vamos tentar conseguir agora, velho, bora, bichão, vem cá, vem cá, vem cá, só isso aqui, ó, quando ele tá com o olho azul, ele tá tranquilão, tá tranquilão, mas começa a ficar com o olho meio laranjado, vermelhado, ó, já ficou tenso já, já não gostou da minha presença aqui, ó, tá subindo, tá subindo, tá subindo, mano, deixa eu tentar ficar aqui na direção dele, velho, aqui, ó, tem que eu tome um choque pelo chifre dele, é caldo dele, sei lá, agora acho que vai, ai, caraca, tomei choque, tomei, consegui, galera, ufa, consegui, caraca, olha que tenso agora, galera, olha que tenso, meu, caraca, me estamina, cara, tá indo embora, preciso respirar, por favor, suba, suba, isso, preciso respirar, segura de novo, é rápido, é muito rápido, cara, tem que ser muito rápido, sobe, meu filho, sobe, eu não consigo debaixo da água, se movimentar, só quando ele, ele sobe, assim, aí segura, 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 isso, caramba, eu vou evitar o máximo, galera, de cair, né, eu vou tentar o máximo aqui, evitar de cair, ai caramba, não, 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 não posso aproximar muito o chifre dele não, cara, senão eu vou tomar o choque, agora, vai, 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 opa, acertei, beleza, galera, já desarmamos um dos chifres dele, mano, vamos tentar aqui desarmar o outro, já desarmamos o outro, rapidamente, cara, aqui tem que ser rápido, beleza, vamos tentar já, calma, calma, segura, 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 segura aí, mano, vamos, vamos ir de parcela, né, vamos dizer assim, ai não, cara, eu tomei, mano, eu pensei que ia conseguir, velho, caraca, minha vida, não acredito, caraca, galera, primeira vez que eu morri nesse jogo, não acredito, velho, que eu morri, opa, seguramos, agora vem a parte crítica, que você acertar o ponto vital dele ali, antes de um choque te acertar, fica por aqui, quando ele subiu, eu já vou correr já com a espada, para tentar acertá-lo, ai cara, eu vou cair aqui, mano, não deu, galera, peraí, peraí, eu vou segurar aqui de novo, eu estava, eu estava na bordinha do corpo dele, se eu andasse muito, eu iria cair, vou ficar aqui ainda, para garantir, para estar ali, eu pensei que o choque tinha nos acertado, mas foi a água, agora vai, galera, agora vai, agora foi, galera, está lá, mano, apareceu o ponto vital dele ali agora, ai caramba, segura, Vitton, caraca, quase eu dei mole aqui, vamos lá, opa, já dei mais uma, na caraça dele, mais uma, ah, não foi, cara, que droga, mano, falta o modo, modo foto aqui, né, deixa eu modo câmera aqui, deixa eu ver, deixa eu tirar o zoom, caraca, mano, vixão é sinistro, né, eu dei mole, eu me ter tirado o modo câmera, é, de outro ângulo, quando ele estava, quando eu estava vendo ele por cima, ou na água, né, beleza, tranquilo, vamos lá, deixa eu ir no calma, deixa eu atirar mais sim, isso aqui, isso, ai, esse aqui vai ter só um ponto fraco mesmo na cabeça, já que o Chico esteve um ponto fraco também, vai contar, ai caraca, ia finalizar ele agora, mano, mais um, a gente finaliza, acho que mais um, cheio completamente, a gente finaliza, ai, foi, finalizamos aí, galera, mais um Colosso aqui, mano, no canal, muito obrigado aí, pela audiência de todos vocês, muito obrigado também, pelo like aí, quem deixou o like, pela audiência de todo mundo aí, muito obrigado, velho, com o Colosso aí, eu vou tirar o modo câmera aqui, dessa parte, mano, vou pensar que esse aqui, está um olho meio estranho, mas deixa quieto, Colosso Marinho, o mais chato desse Colosso, galera, é a parte de, eu acho que a partinha um pouco mais chata, é a de subir nele, né, porque o resto é bem relax, bem tranquilo, não tem muito quebra-cabeça, né, e os pontos fracos dele, são bem visíveis, que é a parte dos chifres, aí depois na cabeça, acabou, não tem muito mistério, mistério, ali a fumaça preta, negra, que ainda possui o Idan, possuiu, vamos em breve aí, para o nosso oitavo Colosso, mano, metade do Colosso, totalmente são 16 Colossos, total, já vamos chegar na metade já, se eu trouxesse esse, esse modo história do Shadow, em live, seria bem mais rápido, mas não seria tão bom assim, em editado, não seria tão legal, e live sempre dá problemas, mais uma estatueta quebrada, destruída, agora vamos ver o Dormin, falando sobre o próximo Colosso, que enfrentaremos, e aí, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL